A explicação, que bom, empurrou o Wagner Love, pênalti, Robinho bateu assim assim, só que o importante é que a bola entrou, tivo por favor, Josué deu um chutão, Wagner Love ajeitou e passou, Robinho com jeito e categoria aumentou, 2 a 0. O terceiro gol foi a assinatura de um dia perfeito, reflexo e velocidade, inteligência e habilidade, precisão de craque, golaço e Robinho deixou os adversários, chupando o dedo e pavimentou o caminho brasileiro rumo às quartas de final. Lançamento para o Robinho, Wagner espera o cruzamento, Júlio vem mais atrás, Robinho pedalou, driva o pênalti, pênalti a favor da seleção brasileira, valeu o talento de Robinho mais uma vez, partiu o Robinho, bateu o pênalti, goooool! Vamos ver lá com o abraço escanteio, bola para a área dos rios, a chance do gol, goooool! O do Brasil! O Rara toca de primeira na direção do Gonçalves, bem o Maicon, deu o bote na hora certa, o Maicon precisa na bola, vem trazendo o Brasil, tocou no meio para o Wagner Love, dele para o Júlio Batista, vai bater para o gol, goooool! Vamos ver só essa chegada aqui, pelo meio, com o Robinho, ajeitou, bateu para o gol, goooool! O do Brasil! Robinho! Volta aqui para o lado esquerdo, vai para o apoio Gilberto, cruzamento com o perigo, Wagner Love sobrou, Robinho! GOOOOOOOL! O do Brasil! Josué, devolução para o Gilberto, toca bem a bola do Brasil, chega de novo, lá vem o cruzamento para a área, o toque de cabeça do Alfonso, sobrou Josué! GOOOOOOOL! O do Brasil! E o Elano, aí o Elano, de primeira, conseguiu o toque, ele e o Wagner Love, agora o Wagner Love! GOOOOOOOL! O do Brasil! O brasileiro sai na frente, jogada pelo lado direito, Júlio Batista cruza, Wagner Love deixa passar para Mineiro que chuta, o goleiro Karine rebate e Maicon chega para marcar, 1 a 0. O Brasil reage e ainda no primeiro tempo marca de novo, Maicon cobra falta, a marcação Uruguaia falha e Júlio Batista faz 2 a 1 Brasil. Robinho abre para o Brasil marcando, Doni com os pés defende a batida de Furlan, Juan faz 2 a 0, Huberto Silva bate muito bem, 3 a 1. GONZA é a vez de Afonso e ele acerta a trave, o bate com segurança e marca 4 a 3. E daí são pênaltis alternados, qualquer erro pode ser fatal e pelo Brasil, Fernando Carimbo pede a trave. Aumenta a tensão, a chance de ganhar a vaga é toda a Uruguaia, se Garcia fizer bye bye Brasil, mas ele também acerta a trave. Ufa, começa tudo de novo e Gilberto marca com tranquilidade. É a vez de Lugano, mas quem se dá bem é Doni que se adianta muito e defende. É o Brasil de novo na final. O toque para Elano, olha o lançamento, deslocou muito bem na esquerda, chegou Júlio Batista, ele contra o Ajara, pé direito, bateu! GOOOOOOOL! Do Brasil! Brasil! Aí lá vem o Brasil, Daniel, cruzamento, olha o gol contra! GOOOOOOOL! Eu vou botar essa bola de frente. Aí Wagner, partiu Wagner Ló, pra cima dele Wagner. A jogada é boa, Robinho pediu, botou pra ele, a chance do terceiro, bateu, cruzado! GOOOOOOOL! 34, pé direito, partiu, bateu, jogou pra fora. O couro dos jogadores brasileiros, pega a bandeira. Brasil! CAMPEÃO DA COPA AMÉRICA DE 2007! CAMPEÃO DA COPA AMÉRICA DE 2007! Tchau!